Olá pessoal, beleza? Estou gravando outro vídeo aqui para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para seus amigos. É o seguinte, eu estava pensando aqui com os meus botões, qual foi o melhor álbum lançado no ano de 2018? Nós já estamos no ano de 2019 e eu estava pensando qual será que foi o melhor álbum. Bom, eu poderia muito puxar a sardinha para o Angra, porque o Angra lançou o Omni no ano passado, que também eu acho que é um álbum muito bom, certo? Teve várias e várias outras bandas que eu gosto que lançaram o álbum, o Skid Row lançou, o Striper lançou o álbum e várias outras bandas também. Só que cara, tem uma banda que lançou um álbum no ano passado que para mim foi... 2018 foi a melhor, certo? Também nós tivemos várias e várias notícias no ano de 2018, a volta do Xamã, né? Que isso foi fantástico também aí. Mas para mim essa banda, ela lançou um álbum, é uma banda antiga já, é uma banda simplesmente maravilhosa, fantástica e os caras estão arrebentando. Claro, eu estou falando de quem? Aqui ó, Judas Priest. Cara, este álbum do Judas é simplesmente fantástico. Já começa com a Firepower já, que é o nome do álbum, já detonando tudo, Rob Halford detonando nos vocais. O cara já está com 257 anos de carreira, praticamente, e ele está simplesmente detonando, ele canta muito. E esse álbum, para mim, do Judas, é um resgate do passado, né? É um resgate daquela época que o Judas fazia aquele som mais pesadão. Ele teve uma época mais tranquila do Judas ali, que não tinha tantos vocais rasgados. Mas aqui, o Judas Priest, para mim, foi o melhor álbum de 2018. E para vocês, eu quero saber, aqui nos comentários, qual foi o álbum mais significante, o melhor álbum de 2018 para vocês. Pessoal, eu fico por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para seus amigos. Até a próxima vez. Tchau. Eu engasguei aqui agora no final, hein? Tchau, pessoal, tchau.